Não volta mais, não, você pode rebaixar o dorso, voltar o que era, não, houve recepções exageradas no nariz dele Não dá pra encobridar um pouquinho, pra largar a narina, não dá pra fazer mais nada O problema é encobridar, o problema é que estreitaram demais, derrubaram as asas nosais dele E se tirar esse enxerto, esse nariz não vai ter mais suporte nenhum, ele desaba, murcha A retração fibrosa passa a ser maior e deforma mais ainda Entendi, agora olhando pra foto do Michael Jackson, o que o senhor acha que daria pra fazer pra tirar o aspecto de máscara? Não só o nariz, mas todo o rosto dele, que parece que a prótese de silicone que ele pôs no queixo, seria maior que a recomendável Ficou desproporcional pro tamanho do nariz, pro formato do rosto, como é que é? Isso é verdade, não sei, só pela fotografia é difícil de analisar, né? Mas se a maçã dele aqui tá muito projetada Teve muito silicone Aqui parece que ele tem uma certa atrofia das partes moles ao nível da bochecha Você poderia eventualmente com enxertia de gordura, com cânulas especiais de 2 a 3 milímetros de diâmetro Você consegue fazer enxertia de gordura que funciona legal Vai ficar com a bochecha mais natural, é isso? É o bochecha mais natural porque ele tá afundado aqui Aqui não dá pra ver, mas tem uma foto na época que mostra muito bem esse aspecto aí Deixa eu ver a época, vai voltar aqui com a gente Tem uma hoje da revista Caras que talvez dê pra perceber Ele dá aqui até que dá, que ele tá afundado, a lateral do rosto tá afundado Pois é, ele descaracterizou os lábios dele também Exatamente, lábio também não tem mais jeito Não dá pra voltar atrás mesmo, né? Não, agora não, ele tá cheio de cicatrices Provavelmente ressecou na parte interna do lado, elipses de mucosa pra diminuir É, diminuiu os lábios canudos mesmo, né? Os lábios canudos de negro, né? É, daqui ele tá muito bem Retirou um excesso de bolsas de pálvulas superior O que lhe deu um aspecto de olhar cadavé É, é Porque esvaziou demais aqui Exatamente Então você vê a órbita e você vê o olho São duas coisas muito distintas, né? Não tem aquele preenche mensual Isso também não dá pra consertar Isso dá pra melhorar Dá pra melhorar Tem técnica que melhora isso com liberação Certo Então melhorou E o rosto do Michael Jackson Mexendo nas bochechas, tira o silicone e põe implante de gordura, é isso? Não tira silicone Não tira silicone Porque ao nível da bochecha não tem prótese de silicone Ele pode ter prótese de silicone Ele tem nas maçãs, né? Ao nível dos malares, nas maçãs Então é o que lhe confere um aspecto muito quadrado, muito angulado Sim Eu acho que ele gosta, ele jamais faz Eu acho que ele não faria isso Diminuir essas prótese ou tirar essas prótese Ah, mas ele deve saber agora que o rosto dele é uma máscara, né? Talvez ele queira ficar com um aspecto mais natural, mais vivo, sei lá Pois é, tem que suavizar, na verdade, o que foi feito em excesso, né? Certo Ele não tem pálpebra, quase nada de pálpebra Só quer dizer, fechar os olhos deve ser uma coisa meio complicada para ele também Deve ser complicada Ele provavelmente dorme de olho aberto É mesmo Pinga colírio de índice Deve ter esses problemas, né? Certo, deve ter esses problemas Mas, de qualquer maneira, o Dr. Leonardo Bunge acha que existe uma esperança de melhorar o rosto do Michael Jackson De tirar, pelo menos, essa aparência de máscara, essa aparência cadavérica, né? Exatamente Então, maravilha, fica pelo menos uma esperança no ar Porque ele tem muito cirurgião, que acho que ele já nem deve mais tentar mexer Mas é importante esse enfoque, mexer pelo menos para funcionar, né? Claro Para esse nariz poder respirar de verdade Obrigada, Dr. Leonardo Bunge E aí o que nós vamos fazer